Vai falar do sistema extra-piramidal. Piramidal, o extra-piramidal e o sistema cerebelar, eles agem em conjunto, eles têm a capacidade de interagir. Então, há uma integração entre esse sistema, piramidal, extra-piramidal e cerebelar, para o entendimento do controle motor. Então, o que faz especificamente o sistema extra-piramidal? Ele é responsável pelos movimentos involuntários, muito relacionados à ação reflexa que o organismo desempenha. Então, é involuntário porque o indivíduo não precisa necessariamente mandar uma mensagem pelo córtex cerebral para que esses movimentos sejam realizados. Eles são realizados espontaneamente, dependendo do estímulo que ele recebe. Um estímulo muito intenso, como, por exemplo, os estímulos dolorosos, estímulos que causam dor, reflexamente, eles geram movimentos involuntários. Quando isso acontece, o sistema, os neurônios que compõem o sistema extra-piramidal, estão muito mais responsáveis e são muito mais envolvidos nessa ação loutora. Um exemplo disso é o controle da postura, que é chamado de tônus postural, a postura do indivíduo. Então, para o indivíduo se manter em pé, alguns músculos têm que se manter contraídos, senão eles não conseguiriam se manter em pé. Existe no nosso planeta uma força, a força da gravidade, que empurra os corpos para baixo. A gente está exercendo, no momento que a gente se mantém em pé, em estação, ou que o animal se mantém em pé, em estação, ele está realizando uma ação motora, que é chamada de tônus postural, porque a força da gravidade está empurrando esse indivíduo para baixo. Então, se ele não estivesse realizando uma ação motora, uma contração muscular, ele não conseguiria se manter em pé. Isso é chamado de tônus postural. Então, um movimento involuntário, porque involuntário, independente da vontade do indivíduo, ele mantém esse tônus, ele consegue manter esse tônus de postural. A capacidade de realizar um salto com perfeição, um cavalo que realiza hipismo, por exemplo, ele precisa envolver, para ele realizar aquele salto da forma mais perfeita possível, ele precisa envolver neurônios que compõem esses sistemas, o piramidal, o extrapiramidal e o sistema cerebelar. Então, todos esses neurônios, que fazem parte desses três sistemas, eles agem no momento que o animal realiza uma determinada ação motora. Se esse movimento é mais refinado, ele envolve, inicialmente, o sistema piramidal, que realiza esses movimentos controlados, motores desejados, e manda potenciais de ação para o sistema extrapiramidal e para o sistema cerebelar, para que esses movimentos em conjunto sejam realizados da forma mais perfeita possível. Agora, quando o animal está tentando realizar uma ação motora mais simples, como o tônus da postura, a capacidade de se manter em pé, que a gente chama de tônus postural, esses potenciais de ação não se originam diretamente no córtex cerebral, e sim em neurônios, que também são compostos por tratos. Na aula passada, a gente já conceituou o que é um trato. O trato é um conjunto de neurônios que fazem parte do sistema nervoso, uma coleção de neurônios que se organizam em uma determinada região, que se originam em uma determinada região, e se prolongam, a sua ação se prolonga para outra região. Então, por exemplo, no trato córtico-espinhal, a gente viu que esses neurônios se organizam no córtex e se irradiam ou se prolongam até a região da medula. Por isso, ele tem esse nome, trato córtico-espinhal, e ele faz parte do sistema piramidal. Da mesma forma, o sistema extra-piramidal também tem um conjunto de neurônios, como, por exemplo, o trato retículo-espinhal. Então, o trato retículo-espinhal, o nome dele está dizendo, ele tem uma origem na região reticular de ativação do sistema nervoso central e se prolonga dessa região reticular até a medula espinhal, o tronco cerebral e, consequentemente, a medula espinhal. Qual a função desse trato retículo-espinhal? Ele mantém o estado geral de alerta do indivíduo. Então, indivíduos que se mantêm alerta significa dizer que o animal está acordado. Então, quando o animal está acordado, esses potenciais de ação que fazem o fazem ficar acordado são enviados através dessa zona reticular, mandando potenciais de ação para a região da medula espinhal para que ele mantenha o tônus postural. Se ele se mantém acordado, ele precisa exercer uma ação motora, que é o tônus da postura, para que ele se mantenha em pé, em estação, por exemplo. Então, um cavalo, um bovino, um cão, um gato, o próprio ser humano, mandam, quando eles estão em pé, exercendo, mesmo que estejam parados, em pé e parado, eles estão exercendo uma ação motora, eles mandam potenciais de ação que vão dessa região reticular até a medula espinhal e, a partir da medula espinhal, esses potenciais de ação se radiam para várias porções. Nos membros torácicos, por exemplo, ele vai mandar potenciais de ação para os músculos que compõem todos os membros torácicos, direito e esquerdo, e para os membros posteriores, no caso dos animais quadrúpedes, para que ele possa se manter em pé, em estação. Então, o cavalo precisa estar constantemente recebendo potenciais de ação tanto para os membros anteriores quanto para os membros posteriores. Porque se ele não tivesse essa capacidade de mandar potenciais de ação para a musculatura dos membros torácicos e pélvicos, ele não conseguiria ficar em pé. Quando há alguma alteração nesse caminho da zona reticular até as porções espiais, cervicais, torácicas ou lombares, ou mesmo sacrais, isso pode prejudicar a capacidade do indivíduo se manter em pé, que é o realizado pelo tônus postural. Então, um exemplo dessa manutenção do tônus postural, pelo trato retículo espinhal. Isso, na prática, é muito observado, por exemplo, no caso da gente. Vamos lembrar que, muitas vezes, quando o indivíduo está sonolento, ele tem uma capacidade de desligar esses potenciais de ação. Vocês já passaram por isso diversas vezes. Você acorda bem cedo, que tem que pegar o ônibus e sair para trabalhar ou para estudar. O que é que acontece, muitas vezes, quando você está muito sonolento? Você está lá no ônibus, pendurado, segurando-se, sustentando, e, às vezes, vem aquela vontade de cochilar, aquele cochilinho rápido que o indivíduo dá. Então, naquele momento que ele dá um cochilo, há um desligamento temporário dessa zona reticular de ativação. Em algumas situações, quando se está muito sonolento, essa zona reticular de ativação, que é composta pelo trato retículo espinhal e que compõe um dos tratos do sistema extrapiramidal, ele para de funcionar. E, ao parar de funcionar, os potenciais de ação não chegam nos braços, na musculatura dos braços e das pernas, e o indivíduo fica com a musculatura relaxada. Ora, quando ele está com a musculatura relaxada, ele fica muito mais sujeito a desequilibrar e cair. Então, em algumas situações, vocês já passaram por isso. A sonolência faz com que você relaxa a musculatura e, às vezes, você pode até cair, largar da barra lá do ônibus, segurar e levar uma queda, pelo fato de você estar sonolento. Então, é um exemplo prático de como ocorre essa mensagem. Enquanto você está acordado, em alerta, por isso que a gente fala que esse trato retículo espinhal é responsável pelo estado geral de alerta do indivíduo. Quando o indivíduo está acordado, automaticamente, esse sistema está enviando potenciais de ação para a musculatura. E aí, sua musculatura está contraída, seja ela dos braços, seja ela das pernas. Agora, se você tem um momento de sonolência, esse sistema para de enviar momentaneamente esses potenciais de ação. Automaticamente, se a musculatura não está recebendo esses potenciais de ação, ela relaxa. E ao relaxar, você fica mais susceptível a uma queda. O álcool também age sobre a zona reticular de ativação e sobre esse trato retículo espinhal. O álcool consegue ultrapassar a barreira hematocefálica no sangue, passa para o sistema nervoso e age sobre essa zona reticular de ativação. Então, existem animais que têm uma menor tolerância à diminuição desse estímulo na zona reticular. São os animais que estão na base da cadeia alimentar. Então, um herbívoro, óbvio que ele precisa ter uma zona reticular, um trato retículo espinhal muito mais aguçado, muito menos capaz de desligar do que um indivíduo carnívoro que está no topo da cadeia alimentar. Isso explica o tempo de horas de sono de determinados indivíduos. um cavalo dorme muito pouco e o organismo dele foi preparado para isso. Por quê? E aí, o trato vestíbulo espinhal tem relação com o sistema vestibular, que é o sistema que faz com que na região do vestíbulo, principalmente nas regiões localizadas lateralmente ao sistema nervoso e que está conectado principalmente com o ouvido interno e o ouvido externo, ele também recebe estímulos, principalmente do pavilhão auditivo e manda esses estímulos, processa nessas áreas vestibulares de ativação, fica lateralmente aos hemisférios cerebrais, processa esses estímulos e manda, a partir daí, potenciais de ação para a medula espinhal também. Para quê? Para que, a partir daí, ele possa coordenar a postura e a movimentação. isso é muito observado no controle da movimentação da cabeça. Então, a movimentação da cabeça é realizada principalmente por estímulos dados por essa região do sistema vestíbulo espinhal. Então, a porção vestibular capta, por exemplo, sons. Então, o indivíduo é chamado por um lado, eu já expliquei para vocês isso, um exemplo disso, quando a gente falou dos reflexos intersegmentares, quando o indivíduo recebe um som e a partir daí, esses movimentos são involuntários. Quando você está vendo uma partida de tênis, eles estão constantemente movendo a cabeça de um lado para o outro, porque o objetivo ali é justamente fixar a visão na bola e ver para onde a bola vai parar. O indivíduo recebe o estímulo visual e das zonas vestibulares, eles caminham até a medula espinhal. Outro exemplo é o trato tectoespinhal. O trato tectoespinhal fica em uma região do teto do sistema nervoso central, principalmente dos nervos cranianos da medula umbrunga, na região mais dorsal do mesencefalo. E a partir daí, eles passam potenciais de ação para a musculatura esquelética que, por exemplo, coordena para os nervos cranianos, a Duda vai dar exemplo dessa movimentação, por exemplo, para coordenar também a musculatura da cabeça e dos olhos, principalmente dos olhos na observação de objetos. Se vocês quiserem fazer um exemplo prático, um cãozinho de vocês, pega uma bolinha e agita a bola com a sua mão mesmo de um lado para o outro. Se interessar na bolinha, você vai ver que o olho dele fica movendo de um lado para o outro. Qual é o problema que gera no processo fisiológico quando há um distúrbio? O distúrbio nada mais é do que uma dificuldade na execução de um determinado movimento. Ou seja, um distúrbio motor é a dificuldade que o músculo tem de realizar um determinado movimento. E essa dificuldade, se a gente está falando do músculo esquelético, essa dificuldade tem relação direta com o sistema nervoso, porque é o sistema nervoso que manda o estímulo para a musculatura realizar o movimento. Se esse estímulo não está chegando na musculatura, o movimento não é realizado ou ele é realizado de forma inadequada. Então, a gente tem como exemplo de lesões quando atinge o sistema extrapiramidal que a gente chama de tremores musculares. Esses tremores se dividem em duas categorias básicas, que são os tremores rítmicos. O que é um tremor ritmo? É aquele que ocorre quando o paciente está em repouso. Ou seja, quando o indivíduo não está realizando uma ação motora propriamente dita e ao tentar realizar essa ação motora, ele executa esse movimento de forma incoordenada. Então, o exemplo prático disso é a doença de Parkinson, o tremor de Parkinson. Então, o álcool também interfere nisso. Então, os outros tipos de tremores são os tremores arrítmicos, que causam lesão no trato retículo-espinhal. Nos tremores arrítmicos, essa lesão se manifesta com que quando o indivíduo realiza a ação motora, ele não consegue executar adequadamente. Agora, existem doenças, lesões, como a rigidez de decerebração, quando, por exemplo, o indivíduo tem lesão no trato retículo-espinhal, no trato tecto-espinhal, que ele tem, ele perde completamente a capacidade de coordenar o movimento, de fazer com que grupos musculares contraiam, enquanto outros grupos musculares relaxam. O sobracilmose é um vírus que também ataca essa região do sistema extrapiramidal e faz com que o indivíduo tenha dificuldade de realizar movimento. Uma das sequelas é justamente essa. Agora, vamos falar do sistema cerebelar. Para entender o sistema cerebelar, a gente precisa entender o que compõe esse sistema cerebelar. Então, o cerebelo é uma área do cérebro que é responsável pela coordenação dos movimentos. Ora, se ele é responsável pela coordenação dos movimentos, significa dizer que ele recebe estímulo de várias áreas. Para quê? Para que, uma vez que ele receba esses estímulos, ele consiga processar esses estímulos e mandar potenciais de ação para a mesma área ou para as mesmas áreas que os sistemas piramidal e extrapiramidal estão enviando. Então, o cerebelo é uma estrutura muito complexa. Vem do latim pequeno cérebro, porque é uma estrutura altamente complexa, muito complexa. Ela recebe informações de várias áreas do cérebro, dos hemisférios cerebrais ou dos sistemas piramidal e extrapiramidal para que ele processe essas informações e a partir desse processamento ele também tem a capacidade de enviar estímulos para essas mesmas áreas do sistema piramidal e do sistema extrapiramidal. Uma vez que esses sistemas piramidal e extrapiramidal enviam informações para o cerebelo ele processa as informações dessa forma os movimentos adquirem a capacidade de coordenação que a gente chama de coordenação motora. A gente viu que o sistema piramidal e extrapiramidal eles precisam eles mandam informações para que a musculatura contraia mas essas informações elas precisam ser enviadas de forma coordenada. o exemplo de movimento refinado muito coordenado é o toque de um instrumento essa é a principal função do cerebelo função de coordenação então para que ele realize isso ele precisa receber impulsos ou potenciais de ação. O exemplo do sistema visual mandando informações para o cerebelo quando você observa um indivíduo realizando uma determinada ação motora você consegue repetir essa ação motora com muito mais facilidade de forma muito mais coordenada então se você vendar os olhos de uma pessoa ou de um animal ele vai perder a noção do movimento essa informação visual ela é perdida então o movimento tende a ser executado de forma mais incoordenada a informação visual é captada no córtex visual e é enviada por cerebelo uma vez que o cerebelo recebe essa informação visual ele consegue realizar o movimento de forma mais coordenada a função desses impulsos que vem do fuso muscular do sistema vestibular e do sistema vestibular é comparar o movimento que é pretendido com o que está sendo executado e a partir daí ele realiza esses ajustes necessários esse movimento ele é mais coordenado possível quanto mais se repete o movimento por isso que o indivíduo que realiza uma determinada ação motora um cavalo por exemplo que no hipismo ele está realizando uma ação de salto ele realiza essa ação motora mais perfeita possível quanto mais ele treinar esse salto então um cavalo de hipismo óbvio que ele não começa saltando um metro e meio de altura ele começa saltando um obstáculo pequeno até o indivíduo começar a entender o seu sistema nervoso começar a entender que aquele objeto é para ser saltado e que consequentemente ele vai precisar de um momento certo para realizar o salto para depois ele ir saltando obstáculos mais intensos então todas essas informações vêm do meio externo e do meio interno a partir de um treinamento o exemplo que eu estou falando é comparar o movimento pretendido com o que está sendo executado é a correção da trajetória do movimento da cabeça para pegar um determinado alimento então aqui ó essa figura ele mostra muito bem vejam aqui em azul esse neurônio 1 ele está recebendo informações está indo para o córtex cerebral essa região do córtex cerebral a partir daí essa informação ao chegar aqui potenciais de ação são enviados para regiões que compõem o sistema extra piramidal aqui ó por exemplo o trato tecto espinhal bem aqui ó lembram desse trato que eu acabei de falar para vocês e mandam também informações para o cerebelo vejam que o cerebelo ele está recebendo informações que vem dessa via azul ao chegar aqui essa informação é processada e uma resposta do cerebelo vai ativar neurônios que compõem o sistema extra piramidal o sistema piramidal e vai sair por neurônios diferentes ou motores vermelhos então saindo do sistema nervoso central o cerebelo como ele é o dito pequeno cérebro ele possui estruturas muito bem desenvolvidas então vejam que as células que compõem esse sistema tem que ter uma alta capacidade de ligação e de receber informações porque essas informações vêm de várias áreas então qual a porção do neurônio que é responsável por captar informações é o corpo celular e os dendritos então a forma das células do cerebelo são células com grande quantidade de dendritos porque esses dendritos recebem informações por meio de sinapses neuronais que vem de diversas regiões do sistema nervoso tanto do sistema piramidal quanto do extra piramidal então o cerebelo é uma estrutura muito complexa por isso que ele tem essas regiões bem definidas e ele pode ser dividido em três regiões principais cerebelo que a gente chama de vestibular que a área do cerebelo são as áreas laterais dessa estrutura cerebelar se a gente voltar aqui nessa estrutura são essas áreas aqui então a região do vestíbulo cerebelo ou arque cerebelo ela é responsável por coordenar o equilíbrio do movimento da cabeça e dos olhos lembram que essas regiões aqui elas se iniciam por ações do sistema extra piramidal então o sistema extra piramidal envia potenciais de ação para a musculatura esquelética que coordena o movimento da cabeça e dos olhos mas antes dessa informação chegar nesses músculos que coordenam o movimento da cabeça e dos olhos elas vão até o cerebelo que áreas do cerebelo essa aqui o vestíbulo cerebelo ou arque cerebelo uma vez que essas informações chegam nessas regiões o cerebelo também manda potenciais de ação para essa mesma musculatura interagir com aqueles potenciais de ação que chegam pelo sistema extra piramidal e aí a cabeça e os olhos realizam o movimento de forma muito mais coordenada então se eu tiver perda ou lesões nessa área do vestíbulo cerebelo do arque cerebelo o movimento da cabeça vai ficar incoordenado vai ficar com mais dificuldade de ser realizado cerebelo espinhal é outra região mais central do cerebelo também chamada de espino cerebelo ou paleocerebelo dessa funcionalidade das áreas do cerebelo a gente tem que essa região do cerebelo espinhal ajuda a coordenação do tônus muscular e do movimento que são estruturas que também recebem potenciais de ação do sistema extra piramidal então para manutenção do tônus muscular e do movimento o cerebelo também essas áreas cerebelares também enviam potenciais de ação para esses músculos para que eles coordenem essa capacidade de manutenção do tônus muscular outra região que é a região mais nobre do sistema nervoso central e a região mais desenvolvida e portanto mais recente do sistema nervoso central do que se refere ao cerebelo é a região do cerebelo cerebral por isso ele recebeu esse nome que é a região mais complexa mais nobre do sistema nervoso então é nessa região aqui do cerebelo que coordena os movimentos dos dedos da boca da língua então quando eu estou falando para vocês aqui esses movimentos ocorrem de forma coordenada justamente porque o sistema que é responsável pela fala sistema piramidal ele é responsável pela coordenação dos movimentos mais refinados a coordenação dos movimentos geração dos movimentos mais refinados então antes desses potenciais de ação chegarem na musculatura dos lábios da boca da laringe da faringe da traqué ou dos dedos ele precisa passar para o cerebelo e o cerebelo ao receber esses potenciais de ação mandam potenciais de ação também por vias eferentes ou motoras para que esses movimentos sejam realizados da forma mais coordenada possível então essa área do cérebro cerebelo e do neocerebelo ela é mais desenvolvida em quem? os mamíferos possuem essa região do neocerebelo muito bem desenvolvida e entre os mamíferos a ordem primata especificamente a espécie humana ela tem a região do neocerebelo ou cérebro-cerebelo ou simplesmente cerebelo-cerebral muito mais desenvolvida por isso nós conseguimos executar esses movimentos de forma bem sincrônica dando a capacidade de cantar de falar de ter uma ritmicidade na fala para que ela seja compreendida dessa forma lesões nessa região do cerebelo podem ocasionar problemas na fala do indivíduo então imagine um indivíduo que tem lesão cerebelar ele fala com mais dificuldade essa região ela coordena os movimentos dos membros também então para executar ações mais refinadas como o toque de um instrumento ele precisa ter esses potenciais de ação chegando nessa região do cerebelo para que esse movimento seja executado de forma mais refinada e mais coordenada possível se a gente for resumir a função básica do sistema cerebelar a gente pode resumir em uma só palavra coordenação motora duas né não só uma duas palavras coordenação motora essa é a função básica do cerebelo agora o desenvolver dessa ação motora ela não é simples ela é complexa por que que ela é complexa porque recebe informações de várias áreas cerebelar cerebrais para que ela possa ser executada adequadamente então consequentemente se a principal função do sistema cerebelar é realizar coordenação motora uma lesão no sistema cerebelar gera o que a gente chama de incoordenação motora que é o que a gente chama de ataxia o que é ataxia é a falta de coordenação dos movimentos podendo afetar a força muscular e o equilíbrio então o indivíduo com ataxia cerebelar ele tem dificuldade de realizar o movimento a dismetria é uma outra um outro tipo de incoordenação motora o que que é a dismetria é a incapacidade de fixar a amplitude de um movimento ele tem lesão no cerebelo ele tem uma diminuição dessa capacidade ou uma ausência completa o que vai gerar e outra outra ação incoordenada é o tremor de ação no tremor de ação é que piora quando o indivíduo está em movimento então quando o indivíduo vai realizar um determinado movimento ele tem mais dificuldade de realizar porque a musculatura começa a falhar os potenciais de ação que chegam até determinados músculos para que eles contraiam e que eles relaxem e aí o indivíduo vai tremer vai realizar um movimento de forma menos rítmica que a gente chama de tremor de ação no momento que ele vai realizar o movimento de tremor de tremor